Oi, eu sou a Eliane Romualdo, coordenadora do Projeto 26 Letras, o nosso programa de educação de jovens e adultos. Ser voluntária desse projeto é muito gratificante. Estar ao lado desses alunos que estão retornando para a escola em busca do resgate da sua autoestima, do prazer de estar dentro de uma sala de aula, tem um valor muito grande. E é muito gostoso ver o processo de aprendizagem. Desde o momento que eles chegam aqui, muitas vezes sem conhecer as letras, buscando esse resgate da confiança, até o momento que eles começam a se desenvolver. É importante dizer que não estou sozinha nessa. Temos uma equipe de voluntários que também tem muito a dizer sobre o projeto. Oi, eu sou a Juliane, ex-professora da Carandá, e agora voluntária do 26 Letras. Eu acho o projeto 26 Letras necessário, com uma possibilidade muito importante de uma revolução, de um cuidado especial com a comunidade, de modo geral. Foi uma grande alegria poder contribuir de novo, conviver com essas pessoas que procuram pela escola, renovando seus sonhos da mesma forma que a gente também pode sonhar junto. É uma gratidão de poder expandir o que eu sei, aprendo com eles também, é fortalecer essa busca do conhecimento, o enriquecimento cultural, valorizar o que eles já sabem. Sempre é tempo de novas escolhas, começar de novo, acreditar. É muito emocionante participar desse projeto, acompanhar de perto, ainda que não sejam todos os dias da semana, poder encontrar com eles e perceber os olhos brilhando deles e o meu também. Olá, tudo bom? Meu nome é Guilherme, eu sou do nono ano e sou voluntário do 26 Letras. Da 7h30 ao meio de 10h, eu faço o meu horário normal de estudo, aula, e de tarde, em determinados dias, eu vou para o 26 Letras e faço as aulas junto com a Luciana. É uma experiência muito bacana, eu fico muito feliz quando eu ajudo os alunos, porque a gente vê uma evolução todo dia, e é uma experiência muito gratificante. Ao mesmo tempo, quando eu ensino, eu também aprendo muito com eles. Oi, eu sou o Vini, ex-aluno da Carandá, sou voluntário do projeto 26 Letras. Eu venho aqui toda segunda-feira a passar um pouco do meu conhecimento e tentar ajudar pessoas adultos e jovens, que não tiveram a oportunidade. É um trabalho muito gratificante, ver as pessoas entendendo o que você quer passar, você conseguir passar um pouco do conhecimento da matemática, de outras matérias, e você mesmo aprende, o convívio com a pessoa, eles te trazem experiências enquanto você vai explicando coisas básicas do seu dia a dia, mas é um retorno gratificante. O sentimento de você ensinar uma outra pessoa é um sentimento de amor, assim mesmo. Você passar o conhecimento para frente, acho que é a base da sociedade.